Aproveitar, Cássio, e convidar os papais, as famílias aí, olha, chama o seu filho para a frente da televisão, que pode ser a solução daquele pedido pelo animalzinho de estimação, porque hoje eu recebo o criador de calopsitas, o Alberto Petrillo. Ele vai nos contar as particularidades deste bichinho e dizer, é fácil ou não é fácil ter uma calopsita em casa? Bom, será uma boa opção de um animal de estimação para as crianças? Sim ou não? Alberto, bem-vindo. Bom dia, Tio. Bom dia ter você aqui. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu já tive o privilégio de ter um bichinho desde a estimação, a calopsita, e é bom demais. Tenho essa experiência própria. Mas me conta um pouquinho, antes de você falar um pouquinho do animalzinho, como é que aconteceu isso para você? Hoje você é um criador, né? Ele me disse aqui em off, quantos casais de calopsita você tem em casa? Hoje são 17 casais. 17 casais. 17 casais. E em 2014, quantas calopsitas passaram pela sua casa? Nasceram 150 filhotes, 150 filhotes. 150 filhotes das calopsitas. Que bacana. E agora eu parei a reprodução, porque é um período de descanso. Das matrizes. É das matrizes, para descansarem. Então, mas se deixasse, tinha muito mais. Muito mais de 150. Isso. Que legal. E estava me contando que, embora o nosso assunto seja calopsita, não foi com essa ave que você começou, né, Alberto? Eu comecei com o Agapornis, é um periquitinho menor do que a calopsita, e então comecei assim, comprando um para mim. Só que quando eu saí com ele na rua, um amigo meu falou, minha filha vai adorar, vai ficar louca com isso, me vende esse passarinho. E eu falei, não, é meu. É meu. Aí me vende, me vende, me vende, me vende, me cede. E falou, mas como era uma pessoa bacana, do bairro, eu conhecia a menina e tal, acabei cedendo e vendi a calopsita para ele. Logo depois, vendi o Agapornis para ele. Uma semana depois, ele me ligou e falou, minha sobrinha veio aqui em casa e viu o Agapornis e agora ele está louco. Eu quero, me arranja outro. E aí ligou uma menina do colégio e falou, eu estudo com a menina que você vendeu um Agapornis, eu quero mais um. E aí eu comecei a amansar os Agapornis. E começou uma demanda também por calopsita. Entendi. E a calopsita é um pássaro muito mais dócil, é um pássaro mais fácil. Mais fácil do que o Agapornis. Mais conhecido. E aí eu comecei a migrar também para a calopsita. E comprei os casais, fui formando os casais. E depois da calopsita comum, eu passei para as mutações mais difíceis. As albinas, as caras brancas, cara branca reverso. Hoje já está mais fácil de encontrar elas. Quando eu comecei, o que a gente encontrasse, a gente tinha que pegar para fazer matriz. Mas antes da gente falar especificamente das calopsitas, me parece que a Letícia, ela ganhou uma calopsita. E achou que seria um animal de estimação mais fácil de cuidar. Mas parece que ela ficou surpresa com os cuidados que se deve ter com o animalzinho. Olha só. Há dois anos, Letícia ganhou esta calopsita. A estudante achou que a ave desse menos trabalho do que cães ou gatos. Mas quando o animal chegou em casa, ela viu que não era bem assim. Aí eu fui descobrir que dava muito trabalho, que fazia muita bagunça. O primeiro dia que ela chegou aqui, a gente soltou ela no quarto. Ela não saiu de cima do armário. A mãe foi tentar pegar ela, ela brincou com a minha mãe, saiu sangue. E a gente falou assim, nunca que eu vou conseguir ficar com ela. Com o tempo, a jovem aprendeu a cuidar da calopsita. Comecei a aprender, assim, e via tudo na internet. Como é que cuidava, o que dava pra comer, o que não podia comer. Tudo eu via na internet. Até que eu levei ela no veterinário e ele me explicou direitinho. A ave, chamada paroxítona, é bem levada. Ela come maquiagem que tiver, ela come tudo. Linha de costura, qualquer coisa ela vai comendo. Aí tem o perigo dela engasgar. Mas ela come tudo, qualquer coisa. Até pedra ela come, fica machucando o dia inteiro. E mesmo com tantas travessuras, Letícia não vive sem a parceira. Eu não troco, eu não dou, eu não empresto, eu não faço nada. Ela é minha filha. Eu trato ela igual a minha filha, eu chamo ela de filha. Todo mundo que vem aqui fica olhando pra mim e fala, caramba, gente. Mas ela é minha filha, bota ela aqui assim, ela dorme comigo. Ela faz tudo comigo. Toma banho, dorme, come. O que eu tiver comendo, ela vem e come também. É muito bom. É um carinho muito gratuito, sabe? Uma coisa estranha, você pensar que um passarinho vai te dar um carinho. E você fala, gente, é muito estranho. Ela abaixa a cabeça pra fazer carinho nela. E fica aqui, ó. O dia inteiro se deixa ela ficar. Ah, bom demais ter bichinho de estimação, né? Eu tenho uma tartaruga, a Teteia, e recentemente eu descobri que ela é Teteio, né? Agora, Alberto, é difícil identificar o macho da fêmea nas colopsitas? Quando o filhote é quase que impossível. Só com o exame mesmo. Tem algumas características que indicam macho ou fêmea, mas não pode te dar uma certeza. Então eu prefiro fazer um exame de DNA, envia a pena pro laboratório, o laboratório faz a análise genética e te envia um certificado informando se ela é um macho ou uma fêmea. Então você tem uma certeza do pássaro que você tá comprando. Entendi. E na idade adulta, assim? Aí fica fácil, porque só o macho é que canta. O macho tem um canto assoviado e até por isso ele aprende outros tipos de canto. O pessoal ensina hino de futebol, musiquinha, tal, então, mas a fêmea não. Então só o macho tem essa característica, o que facilita a identificação. Algumas colorações também apresentam esse desmorfismo. O macho, somente o macho tem a cabeça amarela, mas só em algumas cores específicas. É diferente do ser humano, porque lá em casa quem canta mesmo é a dona Sueli, eu não canto nada. Agora, obviamente que a criança, a família quer com um bichinho de estimação. E pelo depoimento da Letícia, parece que naturalmente ela não é um bichinho tão dócil. Então existe uma docilização desse bichinho. Como é que acontece isso, Alberto? Logo de pequenininha ou algumas são mais dóceis do que outras? Como você explica isso pra gente? Pra quem cria, fica fácil identificar. Por exemplo, no mesmo ninho, três filhotes, você pega um, você vê que ele fica quietinho ali na sua mão. O outro irmãozinho dele já é mais agitado. Tem algumas coisas também referentes ao pai. Por exemplo, o casal que alimenta o filhote muito bem, você percebe que aqueles filhotes são mais calmos. Olha, que curioso. Tem outros pais que não alimentam tão bem. Ou então até chega a querer jogar o filhotinho pra fora do ninho pra reproduzir novamente. Porque a mãe não deixa reproduzir enquanto tá com o filhote. Você percebe que esses filhotes são mais nervosos. Então no próprio ninho você já consegue identificar os que são mais dóceis do que o outro. O temperamento. Isso. Agora, de uma maneira geral, quando eles estão no ninho, são filhotes, ele não te bica de maneira alguma. Ok. Ele vai ficando mais agressivo com o passar do tempo. Então ele saiu do ninho, aprendeu a comer sozinho, já tá independente, já passou o tempo. Se você pegar, ele realmente vai te bicar e vai te machucar. Então esse processo melhor então pra você tá com ele e já ir domesticando pra que ele fique mais dócil, é nesse período aí ninho antes de ele já começar a ficar independente. É. Quando ele tá prontinho pra sair do ninho, ou então ele acabou de sair do ninho, você pega ele, fica com ele na mão, ele não te bica, não faz nada. E aquilo ali ele vai acostumando com você. Ele percebe, é um processo de aprendizagem. Na verdade, essa, igual por exemplo, ela falou que o dela veio bravo e foi ficando manso. A calopsita, ela vai aprendendo que você não representa ameaça. Ah, que legal. E aí a sua interação com ela é que vai fazer o resultado final da calopsita. Quanto antes você começar esse processo, de preferência antes dele se tornar agressivo, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então essa parte aí, pra quem pega o filhote como criador que tem acesso ao filhote, isso torna-se muito fácil e gratificante também. Imagina. E você como criador, você deve vender, você deve ter as calopsitas tanto domesticadas, docilizadas dessa forma, também como pra reprodução. É. Eu tenho calopsitas, por exemplo, que tem criadores que já aprendem. Falam, não a mansa é essa. Ah, não, entendi. Porque eu quero as calopsitas bravas, elas são melhores reprodutoras do que as mansas. Olha, que curioso. Então tem criador que já fala assim, separa essa pra mim, não amansa ela não, porque eu quero ela brava pra compor o meu plantel, pra tirar filhote e tudo. É, nesse último trimestre, eu tô um pouco mais ocupado, né, porque eu trabalho, tenho uma outra profissão e tô construindo uma casa e um novo criatório, né, até pra expansão. Você vai querer ter mais, né, Alberto? Você vai querer mais. Então eu não tenho tido muito tempo pra amansar, mas eu espero voltar pra atender os clientes também que querem as calopsitas mansas. Alberto, um animalzinho de estimação, a gente quer que viva o máximo de tempo possível. Qual que é o período de vida de uma calopsita? A literatura fala aí em 20 anos, chegando até 25 em algum tipo de literatura. Mas que você conheça. 17 anos. 17 anos. Foi a mais velha que eu já vi. Olha, é muito tempo, muito mais do que um cachorro, do que qualquer outro animal de estimação. Os psittacídeos, né, eles têm um tempo de vida muito grande, como o caso dos papagaios, chegam a 60 anos, né, a calopsita, por ser menor, era um pouco, mas o mais importante é o cuidado com o pássaro. Isso é que determina a longevidade dele. E sobre esses cuidados a gente vai falar, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a legalidade de se ter um pássaro como esse. Porque a gente ouve, né, a gente sabe sobre papagaios, sobre outras aves que são proibidas na comercialização, você ter pelo próprio Ibama. É o caso da calopsita ou não? Não. O Ibama, ele tem uma diferenciação em três categorias. Que é o silvestre, são os pássaros da nossa fauna. Os exóticos, que são os pássaros de fauna de outros países. E os domésticos. Os domésticos, eles têm inclusive pássaros que são de outros países. Como é o caso da calopsita, que ela é australiana. Os domésticos são pássaros e animais, de uma maneira geral, que devido ao contato e a convivência com o ser humano, já se adaptaram a esse contato. Que é o caso do cachorro, do gato, da calopsita, do canarinho, coelho. Então, não existe, por exemplo, um registro de calopsita no Ibama. Por causa dela já ter essa classificação de ser um pássaro liberado pra criação. Legal. O Ildon tá no telefone querendo fazer uma pergunta pra gente. Bom dia, Ildon. Bom dia. Fica bem-vindo aqui no Dito de um Pouco. Pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte. Eu tenho a calopsita e um rapaz, um vizinho meu, disse que a pena dela também pode encravar e tem que ser retirada. Isso é verdade? Obrigado, Ildon, pela participação. É possível isso? Pena encravada, Alberto? É. A calopsita, ela faz muda de pena. Chega em um certo período do ano, normalmente, no verão, ela pode fazer a muda de pena. E, por algum motivo, alguma pena pode ficar encravada. Então, nesse caso, se a pessoa não tiver a experiência, eu aconselho procurar um veterinário. E é um procedimento muito simples, mas muito simples, muito fácil. Porém, eu acho que a melhor é indicar um veterinário, se a pessoa não souber fazer um procedimento. Mas é coisa muito fácil. Agora, quando a gente pensa em aves, a gente pensa em sementes, né? Parece lógico, mas de repente a gente pode errar em alguma coisa. Qual a melhor alimentação para um pássaro como a calopsita, Alberto? É. De uma maneira geral, a sabedoria popular, né? O que que acontece? As pessoas, normalmente, tratam com sementes, né? As pet shops, os mercados, tem as misturinhas prontas, né? A maioria é alpiste, painço, aveia e o girassol. Porém, por exemplo, o girassol, ele é um alimento mais gorduroso. Então, ele, o excesso de girassol, e elas adoram. E tem gente que parece que só dá girassol também, né? Isso é perigoso, né? É, porque ela come muito girassol, e a pessoa fala, nossa, ela gosta muito do girassol. Então, eu dou o girassol para ela. Ou então, ela vai lá, cata o girassol, a pessoa completa. Ela cata, a completa. Então, isso não é o ideal. Hoje, também, a gente tem no mercado disponível rações especiais para calopsitas. Que é aquela ração, como tem a ração de cachorro, né? Ela vem toda balanceada com proteína, sais minerais, todas as vitaminas, matéria fibrosa. Então, ela já vem especialmente para a calopsita. Agora, fora isso, eu ainda dou alimentação natural. É isso que eu ia te perguntar. Às vezes, um legume, uma fruta, isso não faz mal? Não, tem algumas coisas que não se deve dar. Por exemplo, a folha de alface, a verdura clara, ela tem mais água. Então, às vezes, isso dá uma diarreia na calopsita, o que passa a não ser legal. Outra coisa, por exemplo, tem gente que dá arroz, entendeu? Arroz cozido. O animal, ele não é muito... A ave, ela não tem facilidade nessa digestão de gordura. Então, o que eu acho interessante, por exemplo, a cenoura, eles gostam muito. Beterraba. Beterraba, ela tem uma cara toda vermelha. É bacana. Mas eu adoro. Eu acho que também, para eles, funciona até mesmo como um afiador do bico, não? Essas legumes um pouquinho mais duros e tal. É, e eles comem assim, tiram a lasquinha, porque tem o bico afiadinho. Então, eles vão e uma beterraba no fundo de um viveiro, vai embora rapidinho. Milho verde, gostam muito de ló. O milho verde é muito bom para cuidar de filhote. Porém, quando se usa esse tipo de alimentação, tem que prestar atenção na retirada do alimento. Entendi. Porque apodrece com mais facilidade. Mano atenção com frequência. É. Água direto? Direto e limpa. E limpa. Eu acho o mais importante é acostumá-la com a ração, porque ela vai ter uma... Completa ali. Uma completa e balanceada. Água, sempre limpa. Fundo de gaiola, também, sempre limpo. Eu vi que o senhor está aqui limpinho, com uma folha de jornal e tal, para facilitar a limpeza também. Mas o Elcio está no telefone para fazer uma pergunta. Oi, Elcio, bom dia. Pois não? Bom dia, paz seja convosco. Amém, com você também. A minha pergunta é a respeito quando a gente compra uma calopsita, ela... Naquelas... Nas lojas onde vendem, né? E quanto tempo ela fica, igual a sua está aí no palco, para ela ficar livre, sem estar presa na gaiola. Aproveitando, obrigado, Elcio, pela pergunta. Aproveitar e pedir para o Alberto, ver se ela sai um pouquinho, fica na sua mão. A Belinha é da sua sobrinha, né? Ela é da minha sobrinha. Fernanda? Fernanda. Oi, Fernanda, obrigado, viu, de você deixar o tio trazer aqui. Ah, ela é muito dócil, né? Ela, você passa aqui, ó. É a vida. Se você botar... Não sei se a câmera vai pegar. Se você botar aqui, ó, ela deita aqui na mão para poder fazer um carinho. Quanto tempo tem essa de idade, o Alberto? Essa ela vai fazer dois anos agora. É bebezão, então, ainda, mais ou menos. Já está... Bom, já é vida adulta. Já é adulta. É adulta. É. Ela foi a questão de um cachorro. Minha sobrinha mora em apartamento, queria que queria um cachorro, e aí ganhou o cachorro, mas viu que não era adequado. Então, acabou doando o cachorro para quem tinha uma fêmea da mesma espécie, e aí eu dei a Belinha para ela. Ela é uma... Se botar a mão aqui, ela fica deitada aqui, ó. É... Obviamente, um pássaro como esse custa menos que um cachorro, né? Com certeza. Com certeza. Uma calopsita albina, mais ou menos em torno de uns 250 reais. Bem mais acessível, né? Do que um cachorro, e dura muito mais tempo, né? Com esses cuidados básicos aí. Mas respondendo a pergunta do nosso amigo, a calopsita, ela é o seguinte, ela é o resultado da sua interação com ela. Entendeu? Quando você compra um pássaro que não é amansado, não tem esse contato com o ser humano desde novo, você vai ter um trabalho a mais. Maior, né? Vai levar mais bicadas. É, porque ele não está acostumado ainda. Ela vira a cabeça para baixo. Ela escolhe o lugar que quer o carinho, né? É. Ela vai virando de acordo com o que ela quer. E... Agora, também é possível. Eu tenho um papagaio na minha casa, né? Eu ganhei ele porque o dono não estava tendo tempo para cuidar dele. E ele chegou, ele era mais nervoso. Mas, porém, com tranquilidade, com ali alimentação, sistema de recompensa, tudo. Hoje ele é, assim, uma peça rara. Posso brincar com ele e tudo, né? Bacana. Washington, pois não, bom dia. Bem-vindo aqui ao De Tudo Um Pouco. Pode fazer sua pergunta. Tio Will, bom dia. Bom dia. Informação. A respeito da calopsita. Eu estava querendo viajar, eu tenho um casal. Viajar para a praia. Não sei se eu posso viajar, levar elas. Se é bom a mudança de temperatura. Legal. O próprio aspecto da viagem, sim, né? É. Ok, Washington, obrigado pela pergunta. Como é que é, Alberto? Pode levar? Pode. 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 O transporte da calopsita, o ideal é que ele não seja na gaiola. Ok. Ele seja numa caixinha. Uma boa dica. e furada bastante, porque a calopsita, se ela vai no carro na gaiola, às vezes a curva para um lado, curva para o outro, ela vai balançando. Pelo menos no ambiente menor, né? Ela vai ficar mais segura. E ela vai segurar no puleiro ou na grade de maneira mais forte, porque é curva para aquela monte de curva. Quando ela chegar lá, ela vai estar com a musculatura toda tensa, igual quando a gente vai jogar bola, não é atleta, né? Vai jogar bola, no outro dia você está todo quebrado. Quebrado. Na caixinha, ela vai apoiada. Então... Mais tranquilo. É mais tranquilo. Menos choques, né? É. E pode acontecer uma curva mais brusca, uma coisa, ela também assustar. E debater e machucar. Na caixinha, ela acontece. Mais fácil de transportar também do que um cachorro, né? Um animal. É. E uma coisa que eu acho, assim, muito importante. Já aconteceu até acidente com cliente minha por causa disso. É uma dica que eu dou. Não anda com a calopsita solta no carro. Perigoso. Não anda. Porque essa cliente minha, ela levava a calopsita e voltava. Todo dia ela ia ali no painel do carro, brincava. Rotina diária. Normal. Um dia, passou uma moto, mas assim, bem barulhenta, ao lado. A calopsita assustou e pulou. Ela tentou dar um voo e caiu no chão, perto do pedal. Puxa. Ela olhou e o medo de pisar na calopsita, o sinal fechou. Perdeu o controle. Ela bateu na traseira. Não foi um acidente grave. Não foi nada, foi assim, porque na cidade. Mas ela, no susto de não pisar na calopsita, de não pisar no freio, de olhar, tirou a atenção e bateu no carro da frente. Perigo. Então, isso... Caixinha é o melhor lugar, então. É o melhor local. Bacana. Ainda mais na viagem, né? Que você está na estrada e andando com a família. Então, eu acho que para transporte, coloca na caixinha de sapato, furada, ela vai normalzinha. Então, está aí a dica, ó. Nada melhor do que você saber sobre calopsita com o próprio criador. Está aí o contato. ninhodospássaros.com.br Você pode entrar em contato com o Alberto, fazer suas dúvidas, tirar suas dúvidas, adquirir seu animalzinho. Alberto, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. De nada. Sempre que precisar. Agradece pessoalmente depois a Fernandinha. A Fernandinha. Pela nossa pequenininha belinha que veio aqui no De Tudo um pouco. Bom, 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 bom.